E aí galera, beleza? Eu sou o Robert Nave, estou aqui com mais um vídeo Estou aqui com o Guilherme E hoje o Ramon vai estar aqui hoje Porque ele está treinando um pouco lá na pista Ele está aprimorando um pouco lá na pedreira Mas em breve, no próximo vídeo, ele já vai estar aqui Galera, a gente está muito feliz também Porque a gente bateu 30 muscritos, galera Muito obrigada a todo mundo aí que compartilhou, curtiu Compartilhou com seus amigos aí E está muito feliz mesmo, galera Obrigado mesmo que o canal continue crescendo sempre Também queria agradecer todos os participantes aí Quem está assistindo Queremos dar um salve para todo mundo aí, galera E deixe seu like como a gente tinha falado Que hoje é esse Grau Cruzado A gente vai trazer Grau Cruzado hoje E é isso, bom Então galera, é isso Vamos embora para o Grau Cruzado, né? Galera, esse Grau Eu acho para mim é um Grau perigoso, tá ligado? Porque se você cair nele Vai dar merda Então você sempre deixa um freio Com dois dedos aqui, ó Como é que é que é o negócio? Que não vai deixar bater na mão? É, não pode deixar bater aqui na mão não, ó Porque senão não freia Tem que ficar um pouquinho mais para cima Deixa dois dedos assim, ó Mais um centímetro para não bater o dedo, ó Tem que ficar dois dedos Porque tipo, se eu for empinar, a manete fica batendo aqui no bia Tu não vai nem ter como Outra coisa, galera O banco O banco é um pouquinho mais alto É um pouquinho mais alto Porque você tem que passar A terra Você passa o bia aqui para o lado E aumenta um pouquinho o banco Galera, esse é um Grau perigoso, né? Eu acho Eu acho Então, imagina aí Outra coisa também Quando você estiver no grau Você tem que jogar o corpo o máximo Jogar o corpo mais para esse lado aqui, ó Porque se você cair para cá Você vai bater o ombro, a cabeça, esse negócio Então, você deixa Você jogar o corpo mais para esse lado E vai fazendo isso aqui, ó Para você conseguir ir equilibrando, ó Vai fazendo isso aqui, ó E o freio regulado Galera, é a mesma coisa que eu falei para esse lado Você faz para o outro lado É a mesma coisa Você joga o corpo mais para o lado Que os dois pés estão para o mesmo lado Tipo, eu estou com os dois pés para esse lado E você joga o corpo mais para esse lado Porque se você cair Você joga o corpo para cá E se eu estiver do outro lado Você joga o corpo para o outro lado E também tem essa dica aqui, ó Você tem que estar na bike no altura Ou realmente, assim, mais alto Você passa a perna E a bike não for caindo Você precisa ir regulando Então, acho que só a gente vai demonstrar agora Galera, a gente vai fazer as demonstrações aí Para ver como que faz E o pé Eu gosto de puxar no manual E depois colocar o pé Porque eu acho que pedalar Eu acho que perde o embalo, tá ligado? O equilíbrio Mas o Guilherme, ele faz normal Ele puxa, pedala e coloca o pé para o outro lado Então, galera, é esse grau É o cruzado Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se tiver mais algumas dicas aí A gente fala aí nos comentários Vocês perguntam aí Comenta aí também, galera Algumas coisas que vocês querem Sei lá E eu já falei também do Ramon No próximo vídeo ele está aí Porque ele foi lá na trilha treinar um pouco Para dar uma evoluída no DH dele No Downhill E é isso No próximo vídeo ele já está aí de volta com nós E agora faz a demonstração Já deixa aquele like Comenta aí o que vocês querem E se inscreve no canal, beleza? Ativa o sino Porque o YouTube está meio bugado Vai chegar notificação E você já assistiu, beleza? É isso Valeu Falou E até o próximo vídeo Fui E você já assistiu, beleza? E você já assistiu, beleza? E você já assistiu, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.